O grande destaque do Brasil, Tandara, número 16, é a oposta. E a segunda central, camisa 20, para a Bia. A líbero é a Suellen, número 17, e a seleção brasileira já enquadra. Tandara, galera, aqui é esse. Opa! E a segunda central, camisa 20, para a Bia. E a segunda central, camisa 20, para a Bia. E a segunda central, camisa 20, para a Bia. Bênis e atacaram por vocês Romênia, vira pela sua área Roberta Contelara pro chão Olha só, bloquinho simples ali da Tandara Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger You lose from love Roberta Tandara Roberta Tandara You lose from love Behold me You're making me stronger You're making me stronger You're making me stronger 머� unwrap Not at all A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL